Olá, meus amigos! Nós somos a dupla Paquito e Joia. Nosso vídeo de hoje, vamos estar resgatando um vídeo lá das antigas, né, Joia, que nós gravamos. Que ano foi? 2011, isso? 2011, meu companheiro. Olha, que coisa linda. Vamos agora fazer com a nossa parceria aí, junto com o Gustavo, nessa qualidade de imagem bem melhor do que aquela vez. A gente gravou no hotel, assim, com a camerazinha, né? Bem simples. E a música é Peito Amargo, né? Dos mirins, né, compadre? Peito Amargo, companheiro. Inclusive, o Paquito tava só no chassi naquela época, rapaz, seco, delgado. Ainda bem que o tempo passou, né? Aí tocamos uma meia dúzia de show aí, de lá pra cá. E o Paquito até deu uma engordadinha, tia, comeu umas... Aí dá bem, né? Umas carnes a mais, uns... Tia, mas chega de prosa, vamos deixar esse assunto pra lá, vamos tocar. Vamos tocar, vamos tocar. Peito Amargo pra vocês aí. Só pra lembrar. Vamos lá. De repente em minha vida, meu peito virou da pera, já não sou mais o que era. Joguei em mim e perdi, sou um índio sem vontade, amargurando a saudade que estou sentindo de ti. Sempre fui bueno de nunca, e nunca dobrei a espinha, fui galo pra qualquer rinha, sem escolher o tambor. Mas tu, chinoca atrevida, aprisionou minha vida nos brentes do teu amor. Antes de tua partida, eu era alegre parceiro, e pra tudo bom parceiro. E hoje não sou mais nada, já não sei mais o que faço. Quis te prender com meu laço, e me enredei na armada. Oi, garpeixe, toca a maula, tão desconfiada e teimosa. Arisca, esperta, orgulhosa, como pode ser assim? Minha prenda, estou pedindo, sem alarde, sem barulho, joga fora o teu orgulho e vem correndo pra mim. Minha prenda, 드�ianos o teu orgulho e vem correndo pra mim. Minha prenda, estou má öğrencorora e retransод